Música 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 Não podemos permitir esse esconde-esconjo Chibunha Música 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 Natomiast As crianças começaram a desaparecer em Shibuya ultimamente. Parece que todas desapareceram brincando de esconde-esconde. Desaparecimentos estranhos. Pode ser alguma coisa causada por corrupção. Espero que todas voltem sãs e salvas disso tudo. Não podemos permitir esse esconde-esconde em Shibuya. A CIDADE NO BRASIL Alguém quer brincar comigo? Oi moço, brinca de esconde-esconde? Aê! Então vão me esconder. Você acha que o garoto tem a ver com os desaparecidos? Ou ele pode ser uma das próprias vítimas? Bem pensado. De qualquer forma, a gente tem que investigar. Come, amigão. Não come rápido demais. Não come rápido demais. Podemos salvar ainda mais. Podemos salvar ainda. Podemos salvar ainda. Podemos salvar ainda mais. Podemos salvar ainda mais. Ah, qual é? Você me encontrou. Olha só, parece que vencemos essa rodada. Fazia muito tempo que eu não me divertia assim. Meu nome é Yosuke. Vamos brincar de novo outra hora. Parece que ele não estava envolvido. Ele só queria se divertir um pouco. Crianças. E aí, você vai se divertir um pouco. E aí, você vai se divertir um pouco. E aí, você vai se divertir um pouco. E aí, você vai se divertir um pouco.